Fala aí seus felas, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vina e hoje eu tô trazendo Battlefield 3 de novo pro canal, vocês gostaram bastante naquele último vídeo, eu tive um feedback legal de vocês, então eu resolvi trazer de novo pra vocês, só que hoje tem uma novidade, esse Battlefield eu tô jogando no meu PC, eu troquei, fiz um update no meu PC aqui, agora eu consigo rodar os jogos, ai, cheguei morrendo e eu berrei na hora de vocês eu acho, e eu consigo jogar os jogos mais novos, vamos dizer assim, mais fodões no meu PC novamente, e eu resolvi trazer Battlefield pra vocês aqui do meu PC pra testar a máquina, e tem um cara deitado ali, pra testar a máquina, ver se ela vai aguentar o back de jogar e gravar ao mesmo tempo, e é isso, eu vou dar continuidade aqui, vou dar a continuidade aqui do jogo, falei tudo errado, pera aí porra, tô conversando com o pessoal, aqui você tá me matando, respeita o pessoal, e é isso, o jogo tá minimizando, mas vamos dar deploy aqui, vamos lá, aí, beleza, vamos lá. E no PC, eu jogava bastante contra o Strike no PC, tinha um costume até de jogar no mouse e no teclado, mas depois que eu fui pro Xbox e pro Play 3, faz muito tempo que eu não jogo, e toma, volta aqui em fio da mãe, para de pular. Caralho, eu sou muito ruim, é, e eu perdi um pouco o costume de jogar, eu tô voltando agora, eu só descobri até agora que o, você gosta de pular hein amigão? É, o F dá facada, o 3 joga o kit no chão, foi só isso que eu descobri, eu ainda não sei muita coisa, o amiguinho morreu aqui, eu não, olha o cara aqui, vamos dar facada nele. Ei amigão, olha pra cima aí, toma aqui, dá sua dog tag, seu filho da puta, sua dog tag é minha. Caralho, kit, isso aqui eu aprendi, já o kit. E toma, tiro na nuca, safado. Toma, tiro na nuca. E vamos lá, deploy de novo, deploy de novo. Vamos lá, cadê galera? Ah, tem um cara lá na ponte, o pessoal gosta né? Meu tiro não deve chegar lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem alguém me chamando no Skype lá, e eu tô gravando agora, pera aí. Ui, pera, pera. Ai, o mouse travou na mesa. O bom é que agora eu vou poder dar aquelas velhas desculpas que eu sempre dava no CS. Meu mouse travou aqui na mesa. Acabou o mouse pad. Tô tomando tiro nas costas. E vem, vem. Vem aqui, sabado. Ah, sniper, maldito. Só ganhando o kill assist, olha lá. O kill assist, o kill assist. Vamos lá. Opa, não, é amigo. O esquema é andar aqui, ó. E aqui é o esqueminha. Aqui deve ter um monte de gente. Sempre tem. Tá, porra. Tá explodindo tudo aqui, rapaziada. Venha. Ali, ali, ali. Passou, vai passar aqui, ó. Um. Um. Cadê o... Opa, opa. Amigão, olha pra cá. Dá sua dog tag aqui, seu safado. Isso aqui é meu. Isso me pertence. Aqui deve ter uma galerinha aqui em cima. Vamos subir pra ver. Uns camperzinhos. Olha lá, olha lá, pulando ali, ó. Opa, tem um cara ali, ó. Ei, amigão. Ah, não. Pera aí, eu tô matando seu amigo. Não vale me matar, não. Deploy it. Vamos. Vamos. Opa. Toma. Aqui. Calma aí, calma aí. Três, três. Ai, tô me confundindo tudo com as teclas aqui. Pega a vida aí. Aqui eu não... Opa. Toma também. Eu tô me acostumando... Eu não... Acostuma não. Eu não tenho as mesmas armas que eu tenho lá no Xbox, lá. Que eu já tava jogando com uma arminha legal lá. Que eu tinha gostado dela. Eu ainda não liberei aqui. Tô com essa casinha... Opa. Sai daí, sniper. Morreu? Morreu. Morreu. Jogo o kit aqui. E eu vou tentar jogar mais no PC aqui. Eu juro que eu tento jogar mais no PC, mas eu... Não tô muito acostumado a jogar e eu gosto... Eu acabo me divertindo mais no Xbox, então... Ai, ai. Calma, 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 calma. Calma, para, 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 para. Kit. Kit. Joga kit no chão. Joga, pega, pega, pega. 100%. Valeu. Vamos lá. Correr no meio dos trailers... Dos trailers... Dos containers, que é o... Esquema. Dá aqui, só... Ai. Dá aqui. Que filha de uma mãe. Me pegou na hora que eu ia pegar a dog tag do malandro. Vamos lá. Vamos para o meio dos containers. Porque o meio dos containers é onde tá toda a... Ai, caralho. Toda a emoção aqui. A adrenalina. Opa. Matou o maluco aqui. Cadê? É amiguinho. É amiguinho. É amiguinho. Três. Não. Ah, aqui, ó. Já achei para reviver o cara, que é o quatro. Sem querer, achei. Vou achar nas teclas sem querer aqui. Opa. Morre, desgraça. Ui. Filha de uma mãe. Morri com uma doze. Deixa eu ver aqui. Acho que eu já liberei alguma coisa nova para a minha arminha aqui, para a minha AK. Vamos lá. A AK, o que eu tenho nela? Acessórios. Nada. Isso aqui. É que a lanterninha eu não gosto de jogar com essa scope aqui. Vamos ver se vai ficar legal no PC aqui. Ah, não. Tá. Tá. Obrigado. Melhorou um pouco. Ai, peraí, 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 peraí. Ai, nas costas. Peraí que eu estava matando o seu coleguinha ali. Vamos lá. Vamos lá. Partida do... Vamos, vamos. Porra, essa mira tira metade da minha visão. Vai tomar no fio. Que porra de arma é essa que o maluco está usando? Deixa eu tirar essa mira aqui, que eu não gostei da mira, não. Sai daí, mira. Sai daí, mira. Obrigado. A mira tirou metade da minha visão já. Eu já sou cego já. Ela faz isso. Quatro. Ah. Ainda a reviver alguém? Você está no mesmo lugar, seu camperzinho, seu safado. Filho de uma desmamada. Sai daí, porra. Ui. Toma. Kit. Não, kit. Obrigado. Kitzinho, kitzinho. Operou. Operou. Vamos para o ataque. Eu pensei que o cara estava morto. Puta que pariu. Não leve em consideração, tá? Eu sou muito ruim jogando isso. Puta que pariu. Não faço a mínima ideia. Você não vai estar lá no mesmo lugar, né, amiguinho? Olha, pelo tiro, ele está no mesmo lugar ainda. Sai. Que filha de uma... Ah, vai tomar no seu cu, seu filho da puta. Vou te xingar mesmo. Que cara camper, velho. Opa, opa, opa. O que é isso? Dei bala no maluco e o maluco não morreu? Opa. Tem um cara aqui, ó. Vai, beija a lona agora. Opa, ganhei gripe. Beija a lona. Vamos, vamos. Vamos colocar o gripe na arma. Gripe, gripe. Vamos lá, porra esse gripe. Eu quero matar aquele maluco lá. Aquele maluco que está camperando lá. Caralho, corre, Vina, corre. Sai da frente, sai da frente. Não, três. Aí. Um. Eu falei que eu me... Aqui, vamos lá. Bom, galera. Acabou. Meu time... Ganhou. Ganhou? É, ganhou. Meu time ganhou. Eu não me saí bem. Caralho, deixa eu ver aqui se eu vou evoluir. Vou chegar no três, será, hein? Acho que não vou chegar no três, não. Mas, enfim, galera. Deixem seu like, seu favorito. Comentem aí embaixo do que vocês acharam. Se o gameplay ficou legal. Deu aqui. Deu. Duvina jogando no... PC. E se vocês quiserem mais, falem aí nos comentários. Obrigado. Um abraço e até a próxima. E eu não matei aquele cara camper que eu fiquei com raiva. Fui. O que você... E um abraço. E aí... Obrigado.